É claro que virando esse ano ele vai querer botar uns caras melhor, tem que mexer em 70% desse time. Você tem alguns motivantes bons ali, mas você não tem um protagonista ali. Quem é o protagonista desse time do Cruzeiro? O Atlético tem, para a Série A não dá não. O Atlético tem protagonista. Se os mecenas continuarem, se não encheram o saco, não cansarem e tal, vai ficar brigando. Mas o Atlético tem o problema da dívida, né? É que uma hora pode escorar. Ou ele vai virar safra também para poder coacionar isso. Então a diferença eu acho que permanece por um tempo ainda. Acho que uns dois, três anos pelo menos eu acho que ainda permanece. E o Palmeiras é o time a ser batido, né? É o time a ser batido. Estava até discutindo com o marido da minha sobrisa o dia. O Palmeiras é a situação pior do que o Atlético, eu não acho. O Palmeiras, o patrocinador dele, o sponsor dele, que é a Crefisa, aquele fã, que é o mesmo grupo, né? Eles fizeram um contrato. Eles têm um contrato por escrito. É acima do mercado? É, mas eles quiseram fazer assim. O Palmeiras é fanático e tal, mas fizeram dentro da lei do mercado. Então o Palmeiras organizou. E tem uma estrutura muito boa do Allianz Parque, que faz os shows, paga para o Palmeiras jogar em outro lugar, repõe a grana que ele vai ter que jogar no Morumbi, em outros estádios e tal. Tinha o Paquembu e não tem mais, né? Joga em Barueria. Então é uma coisa bem feita. Então o Palmeiras, desses times top do Brasil, Flamengo, Atlético e Palmeiras, é o que tem menos problema. Mesmo porque não teve aquele pico que o Flamengo teve em 2019, foi fora da curva, o que o Atlético teve no segundo semestre de 2021, o Palmeiras não teve esse pico. Se eu for pegar um gráfico, o Palmeiras vai subindo progressivamente, uma diagonal assim. O Atlético teve uma vertical e caiu uma verticalzinha esse ano. E o Flamengo, uma verticalzona, caiu. O Palmeiras não. O Palmeiras agora está colhendo mais fruta ainda, porque agora tem uma solidez no brasileiro. Isso é perigo. O Palmeiras é o mais sólido dos três ali nessa situação que eu vejo. Hoje eu ouvi uma... Foi até o Lélio. Um abraço para o Lélio Gustavo. Ele falou que ninguém, que não se lembra nos últimos anos e tal, de alguém jogar o que o Flamengo jogou em 2019. É, pelo estilo de jogo, né? Você concorda com isso? Concordo. É um estilo... Porque muita gente fala do Cruzeiro de 2003, por exemplo. O Cruzeiro de 2003 talvez tenha sido o maior trabalho autoral que eu tenha visto de um técnico. 45 anos de profissão. O Luxemburgo calculou aquele título. Aí tem que fazer justiça. O Luxemburgo hoje não é mais o mesmo. Talvez, não consiga. Mas em 2003 ele era. Ele tinha sangue nos olhos. Ele tinha um diferencial. E ele montou aquele elenco em 2002. Ele foi eliminado e começou a pensar. Eu vou pegar um dos melhores jogadores do Santos. Vou pegar um dos melhores do São Paulo e um dos melhores do Corinthians. David, Maurinho e Maldonado. E ele montou um time, pô. Ele pegou o Dudracena, estava na Grécia. Puxou o Dudracena. Sabia que ele ia perder um zagueiro. O Cris emprestaram ele. Aí o vendeiro Luizão, o Cris voltou. E ele montou um time ali com o Leandro Brilhano. Então todo mundo jogou bem no time. E a parceria com o Alex, teve muita conversa nos dois. E o Alex fez uma pré-temporada naquele ano. Então o Alex se programou para dar a volta por cima na carreira dele. Foi um trabalho, um cálculo de trajetória bem feito. O Flamengo de 19 não é autoral do Jorge Jesus? Eu acho que não. Ali foi uma coisa de os jogadores compraram a ideia de o técnico. Marcar em cima, marcar a saída de bola, não deixar sufocar o adversário. Eu nunca vi aquilo. Um time com tanto pressionado, tanto tempo a defesa adversária. Nem o Atlético do ano passado. O Atlético do ano passado também lembrava um pouco. Era um time talvez até mais equilibrado. O time sofria pouco gol e tal. Teve momentos vertiginosos assim. Mas igual aquele do Flamengo, eu nunca vi. Daquele jeito, era impressionante. E o Atlético teve um craque absurdo que foi o Hulk. O Flamengo era mais equilibrado. Tinha vários que dividiam o protagonismo. O Atlético não tem só um craque não. Não, não é só um craque. Mas o que o Hulk fez foi absurdo no passado. O Atlético tem um cara que desequilibrou. Mas ele tem dois outros que desequilibram e ninguém fala nada. Que é o Arona. Que é o melhor atleta esquerdo brasileiro para mim. Independente. E o Everson, que as pessoas valorizam pouco o Everson. Ele está no auge da carreira dele. E tem os goleiros velhos brasileiros. O Everson, de 30 e tantos anos. O Everson, de 30 e tantos anos. Viveu no auge da carreira dos goleiros. O Everson hoje é efetivamente o quarto goleiro da seleção brasileira. Exatamente. É o Alisson. Ele não pretende levar quatro. Mas se tiver que convocar um quatro em última hora, é ele. Hoje todo mundo sabe que é ele. Passou o Santos para trás, de repente. Que o Santos foi campeão olímpico. E o Everson brilha no Palmeiras. O Santos machucado. Ele não sabe quando volta. O Santos. Obrigado.